Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Os seus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora os braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos seus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé O homem sofre porque quer O homem sofre porque quer O inimigo quase me roubou de Deus Falsas alegrias e falsas vitórias Falsas glórias E como um pedaço de cana Ele me mastigou E em bagaços me arrastei até a igreja Onde encontrei Jesus Canta comigo Jesus Jesus Cristo Jesus Jesus A fumaça Então Então resolvi Por um fim A minha história E Decidi morrer Foi quando Meu Deus Meu Deus Foi sim De um amigo que resolveria Os meus dilemas Ele me falou de Jesus 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 Cristo Cristo Ele me deu-me o poder Para vencer Para vencer o pecado O Lord Tem misericórdia de mim Oh Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Todos exaltando Ao único Deus A gente canta Todo dia Dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente Um igual não há Eu te convido Vamos juntos A Ele cantar Oh Aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Oh Aleluia 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 Venha Comigo agora E vamos juntos Cantar Esse mundo Desesperado A sofrer Procurando Uma saída Um melhor viver Não encontra Fica a penar Jesus pode ainda Perdoar Venha comigo A Ele Vamos juntos Cantar Aleluia Ele é um soberano Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia 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 Venha comigo E vamos juntos Cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia 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 Venha Comigo E vamos juntos Cantar Aleluia 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 Ele é um soberano A mulher Como Ele não há Aleluia 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 Venha Venha Vamos juntos A Ele cantar Vem Venha Comigo E vamos juntos Cantar Venha Comigo E vamos juntos Cantar Venha Venha Comigo E vamos juntos Cantar Eu Aleluia Meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus, meu Deus, meu coração agora quer paz Tu és a paz, a verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim Meu coração é teu e o meu amado é meu Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus Meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus, meu Deus, meu coração agora quer paz Tu és a paz, a verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim Meu coração é teu e o meu amado é meu Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus 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 Pensei que eu estava feliz Fazendo sempre tudo o que quis Fazendo sempre tudo o que quis Quando me enganei Meu Deus, confesso que eu errei Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim Meu coração é teu e o meu amado é meu Jeová, 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 Jeová direi Jeová E se Rafa, Jeová direi Adonai Jeová, 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 Jeová Pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus, meu Deus, meu coração agora quer paz Tu és a paz, a verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá E agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim Meu coração é teu e o meu amado é meu Eu sou de Jesus Deus tem feito grande obra Quanto à glorificação Não duvido, tem aqui muita unção As doenças estremecem e já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Como o de fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está dojado Em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Porque o Espírito de Deus está aqui Porque o Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Como o de fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui 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 Todo mal que está dojado Em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Porque o Espírito de Deus está aqui Quem está fraco sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios Com a brasa do altar Quem está fraco sinta agora Quem está fraco sinta agora E agora está sentindo O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus que está aqui Oh O Espírito de Deus que está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas O mundo e fogo aqui descer E toda a igreja está revestida de poder Aleluia! O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que estava lançado E não do corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui Levado seja Deus Fala pra teu irmão, seja valente, meu irmão Olha pro lado e diga, seja valente Naturalmente Sigo caminhando em direção a Deus Eu sigo em frente Sou valente Naturalmente Sigo caminhando em direção a Deus Eu sigo em frente Sou valente O mundo oferece tantas coisas boas Pra quem está à toa Mas quem está em Cristo não é confundido Tem olhos congelados Para ver realmente tudo o que se passa É se você faz Letra seja Deus Eu sigo em frente Eu sigo em frente Eu sigo em frente Sou valente É, naturalmente Sigo ganhado em direção a Deus Eu sigo em frente Sou valente Levanta a mão direita e diga sou valente Senhor, o mundo oferece tantas coisas boas Pra quem está à toa Mas quem está em Cristo não é confundido Tem olhos ongelados Para ver realmente tudo o que se passa Pecado mata Vivo em vitória, pois de Deus sou filho Sou escolhido Naturalmente Sigo ganhado em direção a Deus Eu, eu Sou valente Naturalmente Sigo ganhado em direção a Deus Eu, eu Sou valente I, eu Ouvir, eu sou Jesus Não sou de brincadeira Venço qualquer parreio Eu sou a luz Sou forte e tremendo Falo e não me arrependo Eu sei fazer Venço qualquer batalha O meu poder não falha E que poder Sou Jesus de Nazaré, eu sou leão Tenho a chave no interno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sobre o sítio, sou um bem, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está brigado E eu estou no meio dele, eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré, eu sou leão Tenho a chave do inferno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sobre o sítio, sou um bem, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está brigado E eu estou no meio dele, eu sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Não tema, confie em mim Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Pensei nele toda hora Pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo Pense nele toda hora Caco Na bateria Dá um glória a Deus Vai pegar fogo Pense nele toda hora Senhor Jesus Pense em Jesus A glória Pense em Jesus É Vou glória Pense-ous Jesus ou Jesus Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer Vamos lá! Bom Senhor Jesus, você vai ter vitória Bom Senhor Jesus, canta, você vai ter vitória Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense quando for trabalhar, pense quando for a escola Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Trabalha e tampouco tem, a noite o sono não vem Às vezes você até pensa que Deus te esqueceu Fala pra teu irmão! Engana o seu, põe ao joelho no chão E humilhe-se diante de Deus E pode ter certeza, meu amado, você já venceu Bom Senhor Jesus, você vai ter vitória Bom Senhor Jesus, você vai ter vitória Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Olha aí Olha aí Música Pense em Jesus quando acordar É Pense aí, lembra de proteger É Pense em Jesus o tempo todo, você vai vencer Oh glória, pense em Jesus quando acordar Peça a Ele pra te proteger Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Vem comigo! Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora O tempo de adorar chegou, vamos juntos lutar Tira esse problema da cabeça e vem louvar O tempo de adorar chegou, tira esse problema da cabeça e vem louvar Tira esse problema da cabeça e vem Não vai adiantar você se preocupar Tira esse problema da cabeça e vem louvar O Senhor Jesus te ama e te quer bem Ele tem uma bênção pra te entregar Tira esse problema da cabeça e vem louvar Manda esta depressão embora Olha só, manda lá pra rua, manda pra lá, manda pra lá Vem comigo, aleluia Manda pra rua, manda pra cá Teve gente que mandou pra cá Manda esta depressão embora Põe a derrota lá pra fora Canta, pois quem canta o mal espanta Se confia, então descansa O segredo é acreditar e se alegrar Segura na mão do teu irmão, por favor Segura na mão do teu irmão Se você estiver do lado de alguém com mais de 20 anos Pergunte assim, será que a senhora vai aguentar? O senhor vai aguentar com isso? Será que o senhor vai suportar? Dá uma sacudida nele assim, ó Diga assim, é noite do ferrugem ir embora Sacode a mão dele assim, é noite do ferrugem ir embora Segura na mão dele, não solta não, viu? Canta, pois quem canta o mal espanta Se confia, então descansa O segredo é acreditar e se alegrar Tira esse crente ferrujado do chão Vai, vai, vai Deixa a luz agora, agora chegou Vamos juntos, vou doar Diz problema da cabeça e vem louvar Vai, vai, vai O tempo já agora chegou Vamos juntos, vou doar Diz problema da cabeça e vem louvar Se alegre agora, todos juntos Glória! Glória, glória Glória, glória, glória Se alegre agora, meu irmão Vai dando glória Glória! Vai dando glória Coloca as duas mãos pra cima As duas mãos pra cima Bate uma na outra, vai Volta no contrabaixo Vamos lá, Jone! Vamos lá, Jone! Vamos lá, Jone! O tempo de adorar chegou Vamos juntos, vou doar Tira esse problema da cabeça e vem Só bateria e percussão e você vai O tempo Tira esse problema da cabeça e vem louvar Tira esse problema da cabeça e vem E louvar Manda esta depressão embora Manda esta depressão embora Põe a derrota lá pra fora Canta, pois quem canta o mal Segura na mão do teu irmão, vai Segura na mão desse grande que tá do seu lado Agora ajuda ele a pisar na cabeça de serpente O tempo de adorar chegou Vamos juntos, vou doar Tira esse problema da cabeça e vem louvar E louvar O tempo de adorar chegou Vamos juntos, vou doar Tira esse problema da cabeça e vem louvar Se alegre agora, todos juntos dando glória Glória! Glória, glória! Se alegre agora, meu irmão, vai dando glória Glória! Vai dando glória! 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 Todo crente espera um dia Está na Nova Jerusalém E cantar naquele grande coral Na Nova Jerusalém Tem descanso preparado pra nós Na Nova Jerusalém Tem o trono do Cordeiro também Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Sofrimento e doenças não tem Na Nova Jerusalém Abraçar Jesus e dizer tudo bem Na Nova Jerusalém Sem a humildade não entra ninguém Na Nova Jerusalém Quero ver você cantando também Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar Na Nova Jerusalém 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 Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Tenho liberdade e sempre estou sorrindo sim Vivo feliz Vivo feliz Eu tenho motivo É assim que eu vivo sim Ser feliz Deus na minha vida Teu força querida sim Quero louvar O seu filho amado Foi crucificado sim Pra me salvar Oh, 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 oh Solte-se e agora está chegando a hora Vem para Jesus Gosta de louvores, cura as tuas dores Sim, pode curar Não fique tristonho, venha ser risonho Vem se alegrar A vitória é nossa, venha se aposta e vamos, vamos cantar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dele falar Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh No Trombone Salles Martins Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aonde está minha alegria? Aonde está minha alegria? Será que ela está nas mãos de alguém? Será que pra encontrá-la eu terei que ir além E mergulhar em rios mais profundos? Aonde está minha alegria? Aonde está minha alegria? Será que ela está no que se tem? Será que pra encontrá-la tenho que vencer alguém? Ou conquistar os reinos deste mundo? Como é amargo esse desespero? Será que a alegria é uma agulha no palheiro? Oh meu Deus! Quem sabe é uma corda pra subir? Ou é soltar a corda e cair Nas mãos de Deus? Aonde está minha alegria? O reino do meu Deus está em mim Portanto eu não quero, não vou mais viver assim Nas garras desta dor e da agonia Como é amargo esse desespero? Como é amargo esse desespero? Será que a alegria é uma agulha no palheiro? O reino do meu Deus está em mim Quem sabe é uma corda pra subir? Ou é soltar a corda e cair As mãos de Deus As mãos de Deus Onde está minha alegria? Onde está minha alegria? Onde está minha alegria? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Minha alegria Onde está Minha alegria Onde está Minha alegria Minha alegria Nas mãos de Deus Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos Dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus na força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo Ainda é tempo Venha já Venha correndo Pra essa luz Venha agora Aos braços Do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos Dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus na força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus na força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é A glória ao Senhor O mundo está louco A vida está bandida O povo que se vira Eita gente sofrida Cada um buscando seu reinado As ruas estão cheias de gente vazia Todo mundo precisando do amor de Deus A boca está seca A boca está seca Mas a sede é de grandeza É de nobreza É de nobreza E sem nenhum pudor Você vive Pura vaidade Deus meu Deus meu Ouça agora as preces Desse filho teu Deus meu Deus meu Ouça agora as preces Desse filho teu Ouça agora meu clamor A vida está louco A vida está louca O mundo está bandido O povo que se vira Eita povo sabido Cada um buscando seu reinado As ruas estão cheias de gente vazia É que esse povo É que esse povo está pensando Sobre o grande Deus Não sei Não sei Não sei A boca está seca Mas a sede é de grandeza É de nobreza E sem nenhum pudor Você vive Pura vaidade Deus meu Deus meu Deus meu Ouça agora as preces Desse filho teu Deus meu Deus meu Ouça agora as preces Desse pequenino Deus meu Deus meu Ouça agora as preces Desse filho teu Deus meu Deus meu Ouça agora as preces Desse filho teu Há um sonho em meu coração Há um desejo para se cumprir É difícil, mas eu vou conseguir Vou lutar, eu jamais vou desistir O que me espera é lindo demais Um paraíso de glória e paz Muitos anjos cantando ali Junto a eles eu vou cantar assim Que lindo cantar no grande coral Que lindo ruas de ouro e cristal Que lindo vou abraçar meu Jesus Que lindo é a cidade de luz Eu também quero subir pra morar Nesta cidade eu vou habitar Pra chegar ali eu tenho que lutar Vai valer a pena quando eu lá chegar Todo esse branco cantando ao Senhor Que veio ao mundo por mim se entregou Ao terceiro dia a morte ele venceu Pelos meus pecados foi que ele morreu Que lindo cantar no grande coral Que lindo ruas de ouro e cristal Que lindo vou abraçar meu Jesus Que lindo é a cidade de luz Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Deus tem feito grande obra Quanto a glorificação Não duvido tem aqui muita unção As doenças estremecem e já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas como o de fogo aqui descer E toda igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está dojado em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram Onde chegará Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui 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 Todo mal que está dojado em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Porque o Espírito de Deus está aqui É o Espírito de Deus está aqui É o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas como o de fogo aqui descer E toda igreja E toda igreja está repartidas como o de fogo aqui descer E toda igreja está repartida de poder Aleluia! Aleluia! O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está dojado em algo o corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui Porque o Espírito de Deus está aqui 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 A vida é dura, cheia de peleja, mas com certeza eu vou continuar Pois sei que logo ali está a minha vitória, o mal não vai me parar logo agora Eu sou de monte, eu sou de guerra, eu sou de jovar e ninguém vai calar minha boca na terra Eu sou do manto, eu sou do mistério, sou de jovar e servir com minha vida é tudo o que eu quero É tudo o que eu quero, é tudo o que eu quero Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Me mandou sair de cena, ele mesmo vai lá resolver Deus mandou me alegrar, então sua mente vai glorificar Me mandou sair de cena, ele mesmo vai lá pelejar A vida é dura, é, cheia de peleja, mas com certeza eu vou continuar Pois sei que logo ali está a minha vitória, o mal não vai me parar logo agora Eu sou de monte, eu sou de guerra, eu sou de jovar e ninguém vai calar minha boca na terra Eu sou do manto, eu sou do mistério, sou de jovar e servir com minha vida é tudo o que eu quero É tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Me mandou sair de cena, ele mesmo vai lá resolver Deus mandou me alegrar, não somente vai glorificar Me mandou sair de cena, ele mesmo vai lá pelejar Esse Deus é tremendo, é valente na guerra Derruba a muralha e dá vitória ao povo na terra Esse Deus é fiel, esse Deus é fiel, e é nele que espero Servir com minha vida, o tudo poderoso é tudo o que eu quero Tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Me mandou sair de cena, ele mesmo vai lá resolver Deus mandou me alegrar, não somente vai glorificar Me mandou sair de cena, ele mesmo vai lá pelejar Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Me mandou sair de cena, ele mesmo vai lá resolver Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Deus mandou me alegrar, não somente vai glorificar Me mandou sair de cena, ele mesmo vai lá pelejar Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Deus me mandou descer, para a glória dele aparecer Não vou me render Não vou me entregar a dor Vou me arrepender Pra poder entender a cor Que vai colorir o vazio em mim nesta hora Pois meu passado já morreu Meu amanhã pertence a Deus Te quere agora Com amor Vem pintar de amor Colorir de amor Minha mente Meu Senhor Vem com Teu favor Entre a gente Com amor E se pintar de mar Eu vou mergulhar Até o fundo E se pintar de céu Então vou voar Até o trono Pois meu passado já morreu Meu amanhã pertence a Deus Se quere agora E se pintar de mar Não vou me entregar Não vou me entregar E se pintar de mar E se pintar de mar E se pintar de mar Eu vou mergulhar Até o fundo E se pintar de mar 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 Todos exaltando Todos exaltando ao único Deus A gente canta Todo dia dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente Um igual não há Eu te convido Vamos juntos A Ele cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Oh, aleluia 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 Venha comigo agora E vamos juntos cantar Esse mundo desesperado Tu a sofrer Procurando uma saída Um melhor viver Não encontra Não encontra Não encontra Fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele Vamos juntos cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia 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 Venha comigo Venha comigo E vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia 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 Venha comigo E vamos juntos cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia 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 Oh, hallelujah A voz de Deus então chegou a Abraão Suba ao monte e sacrifique o filho teu E na subida inocente Isaac perguntou Meu pai, onde é que está o corteiro pra Deus? Com o coração cheio de fé e de amor Ele responde que Deus proverá Deus proverá E somente creio Quando tudo pare ser perdido De glória a Deus Quando tudo pare ser perdido De glória a Deus E amanhã tudo vai ser lindo A sua bênção então chegará Ou vai chegar Porque Deus é fiel Nosso Deus é fiel Quando tudo pare ser perdido De glória a Deus Quando tudo pare ser perdido De glória a Deus A voz de Deus então chegou até Moisés Volte pro Egito pra meu povo libertar Depois de tantas pragas Depois de tantas pragas faraó cedeu Mas em pouco tempo ele arrependeu-se E perseguiu E perseguiu E sem saída o povo clama Moisés Que com um toque do cajado abre o mar Deus abre o mar E somente creio Quando tudo pare ser perdido De glória a Deus Quando tudo pare ser perdido De glória a Deus E amanhã tudo vai ser lindo De glória a Deus E amanhã tudo vai ser lindo De glória a Deus Quando tudo pare ser perdido De glória a Deus Quando tudo pare ser perdido Tem hora de ver No momento da aflição, na tripulação Tem hora de ver Quando o mundo pare ser bandido Tem hora de ver E o coração está partido De glória a Deus Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Quando tudo pare ser perdido De glória a Deus Quando tudo pare ser perdido De glória a Deus A voz de Deus não chegou até você De glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Eu não vou mais morrer Eu nasci pra vencer Eu não vou mais voltar O inimigo zampar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar Com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zampar de mim Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Eu não vou mais deixar O inimigo zampar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar O inimigo zampar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar O inimigo zampar de mim Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar O inimigo zampar de mim Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar O inimigo zampar de mim Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.